o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com o homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar ouvir pelo anúncio do canal do Léo Joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão hora lá bora lá bora lá bora lá e agradecer aí a presença de tempos que estão chegando aí devagarzinho aí bora que bora né E de novo aí ó preparação aí para as portas do inferno e abrir aí a terceira qualificação do round 1 da Konami meu Deus que delícia como que vamos então né mano a única coisa boa disso aqui é só os futebol points né para a gente farmar isso aqui né cara ligar a galera tá chegando aí valeu aí o Maurício Sobreira o Adilson Ricardo Oliveira aí o Wilson Bonita também Portugal vai jogar na área aí Léo Rocha né deixa eu vamos ver o que que entrou na atualização então a Konami aproveitou o embalo para não meter lá a copinha do México mas colocou só no off após que ela não colocou online eu tenho quase certeza eu não vou entrar aqui agora não eu só coloquei que o banner para galera ver a vamos dar uma navegada lá e ver o que que tem de importante ali né aqui entrou nada aqui cara aí só os programas de treino né né para isso parece que eu fiquei eu vi nas lá de ontem que entrou 3.000 futebol points né cara vamos já vamos logar aqui também já né vamos logar na conta aqui qualquer coisa eu até faço um videozinho aqui tá aqui ó 13 dias então 13 dias aí para logar qualificatória entrou a liga mexicana não entrou mais sim cara tá aqui ó mas entrou pô está aqui ó online tá aqui cara aqui é contra o usuário entrou sim pô não mano já tava já tava batendo antes do tempo não 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 entrou sim ó e ó entrou 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 a perdoa mamãe amanhã me perdoa entrou sim rapá tá aqui ó entrou sim ó 50 moedinha rapá ó e quando você clica em entrar ó a não mas aqui a mas aqui você pode montar você pode montar com você pode montar híbrido né pelo que eu tô vendo aqui você pode montar híbrido né mano peraí a pelo que eu vi que você pode entrar pode montar híbrido pelo que eu tô vendo aqui chove e é híbrido só que é híbrido né porque é híbrido não só que aí é híbrido né você pode montar um híbrido né mano eu vou dar vontade de limitar as moedinhas aqui do Guadalajara lá do velho já tem vontade mas não vai eu vou montar o de que da hora cara da hora da hora da hora da hora gostei desse aqui cara gostei 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 muito da hora da hora muito da horinha já gostei já gostei já ia reclamar já ia reclamar mas já viu a a Konami tá no caminho certo então eu tenho esperança que o Brasileirão no futuro vem aqui cara eu tenho esperança que eu fui no futuro você que vem tá no Brasileirão você que vem o Brasileirão para nós né interessante né E agora também tem essa aqui né para gente farmar nossos para gente farmar os nossos futebol pontos aí também né cara né e essa que eu vou tentar eu mais longe possível nas duas lá né para mim farmar futebol pontos lembrando que cada fase que você passa né aqui dois futebol pontos aqui você ganha né você ganha os futebol pontos ali você ganha 500 500 500 né mano se classificar é bom para farmar mais né cara eu tento sempre classificar por isso né por questão de classificatória não é por causa dos pontos mesmo tá ligado tá aí eu de novo né toda vez que entra alguma qualificatória a Konami dá de presente aí né 3.000 futebol pontos para a gente só logar né nas contas né cara então é simples você clica no banner vem aqui eu tô dentro do meu Playstation 5 né é só você vir aqui ó pode ver que você clica e você já entra direto né cara isso aqui isso aqui é um para mim é perfeito lembrando galera o vídeo vai estar no YouTube peço encarecidamente para que vocês deixe o like que o like é importante né cara então like o like é muito importante deixa o like mano deixa o like o like ajuda bastante para gente e divulgar compartilha esse vídeo aí nas redes redes sociais para rapaziada tá mano e ajuda demais tá você vem aqui ó simplesmente no próprio PS5 aqui ó eu venho aqui só clico aqui para logar né né vai entrar minha conta aqui né eu vou fechar aqui a telinha aqui o meu patrocinador Marcelão quer deixar o que quer patrocinar com algum gift só dá uma moral para aqui para nós aí deixa eu e vamos logados como vocês podem ver ali nós estamos com 41.600 e futebol points né vocês podem ver tá aqui o banner bonitão é dentro do meu próprio PS5 né tá aqui e aqui a gente vai clica aqui em ganhar ou ganhou lembrando essa aqui é a minha conta principal né né o jovem FC mas vou pegar também lá no mão de galo né quando tiver na Twitch para rapaziada saber tá aí ó 3.000 futebol points aqui ó 44 e 600 né mano sem contar que agora a gente vai fazer as copinhas vai dar aquela farmadinha beleza provavelmente eu vou estar postando um vídeo para vocês essa aqui foi no jovem FC eu vou tentar pegar lá no mão de galo eu vou deixar um vídeo curto no canal para galera colocar lá na minha aba comunidade também não sei se eu posso nas redes sociais até mesmo no próprio Tik Tok ele para ajudar a galera não sei vou ver direitinho aí beleza então tá aí no jovem FC já estamos garantido garantir os nossos 3.000 futebol points e é isso aí cara bora lá para atualização bora jogar um pouquinho e vamos lá e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri